Mais um quadro TAM Viagens aqui no programa Marília Mulher. Pessoal, estou aqui com o Everton, gerente da TAM Viagens aqui no Esmeralda Shopping. Vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro é sobre o grupo do Chile para Santiago agora, 30 de novembro a 4 de dezembro. Um grupo que já foi lançado aqui na TAM, mas o Everton vai reforçar aí o convite. Porque esse grupo é um grupo diferenciado, é um grupo especial para os apreciadores de um bom vinho. É o grupo de enoturismo. É diferente de tudo que você já viu. É muito legal, tá? Uma viagem bem diferente e vocês vão saber os detalhes agora. Everton, seja bem-vindo ao programa. É muito bom estar aqui de novo, Natan, e falar de uma viagem tão bonita, tão gostosa, que é para Santiago, lá do Chile, em mais um grupo de viagens, né? Isso aí, Maíra. É um grupo bem diferenciado, acredito eu que inédito em Marília. É um grupo voltado para quem aprecia o bom vinho. Eu acredito que o vinho, hoje em dia, ele caiu no gosto do brasileiro, né? Está cada vez mais popular, né? E nós que tínhamos uma outra cultura de outras bebidas, e hoje temos aí cada vez mais apreciadores do vinho. E esse grupo nós estamos fazendo em parceria com o Emporio São Bento, lá do nosso amigo Fernando Castro. E um dos diferenciais desse grupo é justamente o foco dele, que é no enoturismo. O que é uma viagem de enoturismo? Nós vamos para o Chile, que é um país que tem toda uma tradição na produção de vinhos. E nós vamos ter o acompanhamento do sommelier, lá do Emporio São Bento. Então, eu acredito que para quem quer apurar um pouco mais dos seus conhecimentos, conhecer um pouco mais de vinhos, né? Vai ter essa oportunidade de estar conhecendo, de estar apreciando, de estar sabendo um pouco mais a respeito do vinho, né? É um grupo bem interessante. É, e a data também, muito legal, porque são poucos dias, né? Uma viagem aí curta, mas que vai render bastante, porque tem uma programação muito interessante, inclusa nesse pacote. Então, é de 30 de novembro a 4 de dezembro, o preço super facilitado. O hotel é muito bom também, né, Everton? Com certeza, Maíra. Nós temos aí, como você disse, a saída do dia 30 de novembro, retornando no dia 4 de dezembro. É uma viagem curtinha, né? Uma, a gente chama aí de uma escapada, dá para sair rapidinho e já está voltando. E também é um pacote completo. Nós temos a saída de Marília, com transfer terrestre até o aeroporto de Guarulhos. Incluso a passagem aérea e de volta, os traslados, City Tour, lá na cidade de Santiago. E o grande diferencial, que é conhecer duas das melhores vinícolas do Chile. Uma das vinícolas, que é a De Martino, e a outra vinícola é o principal. Ambas com produção de Carmener, de Cabernet Sauvignon, do Merlot, produzindo as melhores uvas e os melhores vinhos do Chile. Então, são vinícolas que ficam próximas de Santiago. Vai ser uma em cada dia, em cada vinícola. Está incluso o traslado também de ida e volta até a vinícola. E também, incluso o almoço e a degustação de vinho. Então, a pessoa vai ter oportunidade de caminhar lá no Parreiral, vai ter condições de estar vendo a produção de vinhos. E o melhor de tudo, degustando também os vinhos com o almoço, já tudo incluso no pacote. Que delícia, o passeio completo. Totalmente completo esse passeio. E o preço muito bom, né Everton? E o preço muito bom, apenas 10 parcelas de R$245,90. 10 parcelinhas de R$245,90 por pessoa, super acessível para todo mundo. E ficando num hotel 4 estrelas superior, que é o Crown Plaza. Um hotel com uma localização maravilhosa, com vista para a Cordilheira dos Andes. Então, realmente é um pacote muito diferenciado. Ah, que delícia. Bom, então ainda dá tempo do pessoal que está assistindo o programa para se preparar aí para o dia 30 de novembro e participar. Para quem gosta de um vinho, para quem quer conhecer realmente a cultura chilena, né? Essa tradição das vinícolas. Uma escapadinha, como Everton disse, para você arejar a cabeça. Combina aí com o seu marido, o seu filho, um membro da família. Faça essa viagem, vai fazer bem para você. Muito legal. Bom, essa é a nossa primeira dica da TAM aqui hoje, né Everton? É isso aí. E a nossa segunda dica, como nós falamos no último programa, a respeito dos cruzeiros, dos avios. E nós selecionamos duas saídas especiais, que está com preço excelente. E eu gostaria de convidar a Júlia, que é a supervisora aqui da loja, para estar comentando sobre essas duas saídas aí para os avios. Vamos lá. E agora com vocês um assunto que muito me agrada, são os cruzeiros. Eu vou conversar com a Júlia, que tem duas ótimas opções para vocês. São dois mini cruzeiros, tá? Bem curtinhos, com preços assim especiais. Jú, seja bem-vinda aqui mais uma vez no programa. E aí, quais são as dicas dos cruzeiros para hoje da TAM? Vamos lá. Temos o Vision of the Seas, da Royal Caribbean, saindo no dia 9 de dezembro. São apenas duas noites, rapidinho, saindo de Santos, indo para a Ilha Bela, voltando para Santos. Voltando a Santos, por apenas, gente, vocês não acreditam, R$ 450,00 por pessoa e cabine interna, né? Com mais uma outra pessoa em até 11 vezes. O preço está magnífico, né? Não dá nem R$ 40,00 por mês. Vamos lá. E temos também o Vision of the Seas, que sai no dia 19 de dezembro. Ele faz o trajeto Santos, Rio de Janeiro, Porto Belo Santos. Quer dizer, dá aquela paradinha no Rio de Janeiro, pode conhecer o Cristo Redentor, algumas praias. Por apenas também R$ 873,00 em até 11 vezes, em cabine interna dupla, ok? Gente, corram, porque assim, é uma promoção imperdível. Apenas essa semana. Vamos lá, que ainda tem lugar para vocês. É isso aí, arrasou, hein, Júlia? Muito bom. Gente, eu nunca vi minicruzeiro com duas noites, R$ 450,00. Gente, é muito barato. E outro também minicruzeiro, que é Rio de Janeiro, Porto Belo, desce lá para Santa Catarina e volta para Santos. Também curtinho, R$ 800,00, não dá nem R$ 900,00. Dez parcelinhas de menos de R$ 90,00 por mês. Gente, imperdível. Essas foram as dicas de hoje do nosso quadro TAM Viagens, aqui no programa Marília Mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto